O meu entrevistado de hoje é o cantor e compositor maranhense Vina, que faz show hoje à noite em São Luís e também lança um clipe durante o show que tem a participação do cantor e compositor Zé Cabaleiro. Vina, então, é o nosso convidado de hoje. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Maria. Bom dia a todo mundo. Sempre bom estar aqui na TV UFMA falando sobre música, sobre esses lançamentos. Muito obrigado pelo convite. Antes de falar sobre o que está acontecendo, os lançamentos, o show, vamos voltar um pouquinho e falar do Projeto Transe, que foi quando tudo começou na sua carreira. Bom, o Projeto Transe, ele nasceu de uma primeira tentativa de eu me posicionar no mercado da música. Eu estava ali, não estava acreditando que viver de música daria muito certo. É muito difícil, né? A gente sabe a realidade do mercado. E ainda mais em São Luís, onde a gente não tinha nenhuma expressão no sentido de artistas que levassem uma mensagem de representatividade, de diversidade de gêneros para o palco. Então, a gente montou um projeto sobre uma demanda específica desse público, onde a gente pôde passear pelo cancioneiro nacional de artistas como Cássia Ehler, Lineker, Johnny Hooker, Neymato Grosso, que são minhas influências também, e que já fazem esse trabalho há algum tempo, onde a gente pôde se aproximar desse público, que estava ávido por ter um show, uma apresentação nesse sentido. Então, a gente montou um show com uma performance visual, uma estética muito própria, troca de figurinos, maquiagens, bailarinos, uma super banda. E o projeto deu tão certo que a gente consolidou ali um público que ficou ávido por canções, as nossas canções. E a gente começou a colocar as minhas músicas ali nos shows, nas transes. A gente, inclusive, foi chamado por uma casa de show para fazer um especial, Tim Maia, dentro de uma trans específica. E a gente pôde revisitar toda a obra do Tim Maia. Foi uma noite, assim, incrível e que marcou muito, assim, a história, a nossa história. E foi nessa noite aí, muito especial, que um espectador lá do show assistiu, né? E gostou muito e te convidou para gravar um CD, o CD Bordel? Foi nessa noite, ela foi tão importante, essa noite do especial Tim Maia, por esse motivo, Maria. Na plateia, estava ali o Curi Hillen, o produtor musical, já teve um estúdio no Rio de Janeiro, já trabalhou com Marisa Monte. É compositor também, né? Compositor, é, compositor, diretor artístico. Trabalhou com Tim Maia, trabalhou com o Daí José, Raul Seixas, Sidney Magal, grandes ícones da música popular brasileira. Ele estava lá nessa noite, foi para ver que história era essa que esse menino queria reinventar a obra do Tim Maia. E aí ele foi com muita sede ao pote para saber o que ele ia fazer. A gente revisitou a obra inteira. Realmente foi um show muito especial, porque são versões muito originais, com uma expressão muito forte nas letras, uma declamação em alguns pontos que você sente na pele, a força das mensagens do Tim Maia. Quando terminou o show, o Curi entrou no camarim e disse assim, garoto, quero te dizer uma coisa, se o Tim Maia estivesse aqui, vivo, ele teria muito orgulho do que viu essa noite. Essas palavras me tocaram com uma profundidade, porque quem quer viver de música, que houve um reconhecimento desse de um produtor musical, você fica assim, meu Deus, é possível. E ele falou assim, você tem músicas próprias? Eu disse, tenho. Ele disse, então a partir de amanhã a gente começa a trabalhar juntos. Eu disse, cara... E aí ele foi me contar a história dele, por onde ele já tinha passado, os estúdios, as pessoas que ele já trabalhou. E no dia seguinte a gente começou a montar o processo de pré-produção do meu primeiro disco, que é o Bordel de Amianto e a Glória dos Loucos pro Sexapio. E essa mensagem da tua música, ela é muito diversificada também, né? Além do estilo, é reunir o ritmo latino com o nosso regional, as toadas, os tambores. Tem também a bandeira da diversidade de gênero, da expressão social, política. É muita mensagem junta, né? Eu acho que é importante quando você faz um trabalho ligado à música, você não fazer aquilo apenas que faz sentido pra você. Quando as pessoas dizem assim, você faz um som que representa muita gente. Bom, aquela voz ali, ela me representa, representa as minhas lutas. Não por coincidência, essa luta é a luta de muitas pessoas. Então quando você decide enfrentar uma sociedade que tem seus pilares baseados no machismo, no valores tradicionais, que a própria sociedade inibe o movimento dos corpos e se libertarem, das mulheres serem que elas quiserem, dos homens manifestarem suas emoções, e essas são discussões assim homéricas que a gente pode passar. Quando você traduz tudo isso em canções, você toca as pessoas. Então eu acho que o bordel, especialmente, ele tem esse lado mais sensível de se aproximar da diversidade de emoções, de gêneros e dos corpos, da libertação dos corpos. E já o elementos de hortelã, ele tem uma linguagem mais política, mais politizada. Ele fala sobre o corpo como um território que precisa ser explorado. E ele reflete sobre todo o processo de colonização que a gente teve na América Latina, como se fosse um grande corpo deitado, e que o colonizador, o estrangeiro, veio e usurpou tudo ali. O disco, ele conta a narrativa do processo de colonização da América Latina, do ponto de vista do nativo. Então, é o nativo contando essa história, recebendo aquelas embarcações estrangeiras que estavam chegando no seu território, não como colonizadores portugueses, espanhóis, porque ele não tinha essa noção de tempo e espaço, mas como entidades divinas. Então ele faz uma saudação ao Divino Espírito Santo, ele convida o colonizador a deitar com ele na beira do rio Una, a conhecer os nativos, a explorar o território. E o que o colonizador faz é levar todo o ouro, todos os recursos naturais, leva consigo e deixa o nativo com grandes cicatrizes. O disco, ele vai passeando pela história da América Latina com um lirismo muito bonito, muito poético. Ao mesmo tempo, como você falou, bem falou, Maria, ele mistura os ritmos latinos com os ritmos maranhenses, o que gera uma identidade regional, para quem conhece o tambor de crioula, o bum e o boi, o cacuriá. E, ao mesmo tempo, gera uma identificação da América Latina, porque tem salsa, tem cúmbia, tem tango, tem passo doble. Então você, nossa, dá vontade de dançar, dá vontade de refletir ao mesmo tempo. E acho que os discos, eles têm que ter essa função de provocar. É assim que a civilização, ela caminha para frente. E tem três singles, entre um CD e outro, né? Inclusive, como homenagem a Marielle Franco. Sim, a gente conseguiu lançar três singles depois do bordel. Foi um processo tão gostoso de produção do disco, de ficar imerso no estúdio, produzindo, como uma primeira experiência, foi incrível. E a gente disse, não, não vamos parar. Inclusive, foi no meio da turnê, a gente viajando, fazendo shows fora, shows incríveis, passeando por vários estados, e a gente escrevendo canções, compondo juntos. E uma delas é essa canção, Cidade das Meninas, que fala sobre uma cidade, a cidade onde nós gostaríamos que as nossas meninas pudessem viver livres, vestindo, trajando, amando quem elas quisessem, sendo quem elas quisessem, manifestando os interesses políticos que elas tivessem vontade. É a cidade dos sonhos de Marielle. Então é uma música que retrata a mensagem que Marielle pregava, né? e prega, e que deixou semente. E eu convidei para cantar essa canção comigo, nada melhor do que ter três vozes femininas, mulheres super empoderadas, a Mila Camões, a Camila Boweri e a Tássia Campos. Então elas me deram a honra de dividir essa canção comigo, e Cidade das Meninas, além de ser um dos hits da Escangalhada, que é um bloco de carnaval que eu faço parte, Cidade das Meninas ficou por 12 semanas aqui, entre os primeiros top 10 da Rádio Universidade. Então, o Escangalhada é um bloco novinho, tem um ano só, mas já está aí na programação do carnaval deste ano, né? É, o Escangalhada nasceu há um ano, inclusive com Cidade das Meninas, entre as suas músicas mais pedidas e tocadas no bloco. É um bloco que ele tem essa reflexão de, não só fazer músicas de carnaval. Você é um dos fundadores. Eu sou um dos cantores primeiros que começaram ali, e nós estamos já há um ano com o Escangalhada. A gente pega canções que têm uma mensagem de política, de representatividade, que fala sobre diversidade de gêneros, que fala sobre diversidade de cores, e traduz elas em ritmos de carnaval. Então, a gente tem as Ossoares, a gente tem canções de Tim Maia no bloco, a gente tem canções... É um bloco incrível, vocês que estão vendo aí já conhecem, porque a gente arrasta realmente multidões. A Escangalhada, inclusive, abriu a programação do pré-carnaval do governo, sábado passado, na Beira-Mar. Para finalizar, eu queria que você falasse da sua agenda, que eu já sei que está preenchida até 2021. Graças a Deus, essa agenda está lotada. Nós estamos sendo chamados por vários festivais de música, festivais importantes, que dão visibilidade para outros festivais maiores convidarem a gente. Então, nós estamos vindo do Festival Coma, de Brasília. Nós vamos agora, dia 13 de fevereiro, para o Porto Musical, em Recife. A gente volta para fazer Teresina. Depois, a gente vem para São Luís, faz a temporada de pré-carnaval e carnaval com a Escangalhada. A gente viaja em seguida para Santa Catarina, onde a gente faz uma sequência de shows lá na região. E a gente segue fazendo shows aí até janeiro de 2021, no Paralelo Festival. Então, a gente está preparando coisas muito legais. Eu fico muito agradecido mais uma vez de estar aqui, Maria. A gente que agradece. Tudo de som para você. Mas você não vai embora sem uma capelinha para a gente da música Cicatriz, do clipe que será lançado hoje. Por favor. Vamos fazer. Posso fazer agora? Agora. Seja como for Agora A gente insistiu, tentou Jurou que ia ter volta Mas não adiantou Teu carinho me faz falta Você nem nota Esqueça a minha dor Finge, esquece, ignora A nossa história amarga Eu lembro quando começou Você jurou Jurou Me amou E hoje nem me olha Mas sabe que o tempo é meu juiz Minhas feridas já cicatrizou Será que meu destino é ser feliz Ao lado de quem nunca me amou Mas sabe que o tempo é o meu juiz Minhas feridas já cicatrizou Será que meu destino é ser feliz Ao lado de quem nunca me amou De quem nunca me amou De quem nunca me amou Gente, que lindo! Olha, você quando canta arrepia, viu? Ai, que lindo! É sério! É muito bonita a sua voz É um viludo metálico assim Maravilhoso! Parabéns! E muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã Muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho! Muito obrigado! Um grande beijo a todos! Um bom dia! E terminou o Jornal da Manhã desta sexta-feira Muito obrigada pela sua audiência E um ótimo final de semana para você! Vestindo saia arrendada Ousando refletir Mamãe proibiu você de mim Ela sabe que eu sou também assim E um ótimo final de semana para você! E um ótimo final de semana para você! E um ótimo final de semana para você! E um ótimo final de semana para você!